Oi, 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 bom dia pessoal! Como é que vocês estão? Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Tello, gravo meu dia-a-dia com a minha família. Aonde? Aonde que eu gravo o dia-a-dia com a minha família? Onde é que nós estamos? No Brasil. No Brasil, galera! Isso mesmo, ó. Nós estamos sumidos, tá? Mas é por um bom motivo, a gente tava aí a semana toda dando atenção pro Tello aí, por quê? Por que o Tello fez? Cirurgia. O Tello fez uma cirurgia. Onde é que foi a cirurgia? Foi... não lembro. Como é que você não lembra? Foi na sua garganta, foi adenoide, garganta e no ouvido. Não, eu perguntei, onde é que você fez a cirurgia? Eu fiz no ouvido, nos dois, e eu fiz no nariz. Fez no nariz, no ouvido, na garganta. É adenoide, tirou uma massinha, né? E colocou um tubo no ouvido, isso mesmo. E como é que você já está? Tira da boca isso aí. Tô bem. Você tá bem? Você tá bem? E você tá gostando de ficar aqui no Brasil? É, muita criança pra tudo que é lado, é que quero ver ele não gostar, né? Ó, é... mês de agosto vai ter novidade, eu vou vir aqui falar algo muito legal pra vocês. E pra você que mora aí em Portugal, quer solicitar seu visto americano, pra você que mora legalmente aí em Portugal, quer solicitar seu visto americano, é... entre em contato conosco aí no primeiro ou segundo link na descrição do vídeo. E pra você que quer emigrar pra Portugal, né? Tá aqui no Brasil, quer emigrar pra Portugal, entre em contato conosco também, nós fazemos e solicitamos visto para procura de trabalho ou trabalho, tá? Pra você que tem interesse em emigrar pra Portugal, primeiro e segundo link aí na descrição, tá? Tira da boca isso aí, o cachorro fica mordendo também, doido. Eca? E o cachorro, você sabe o que o cachorro fica fazendo, né? É, lambendo a pata suja, lambendo muita coisa aí por essa língua suja do cachorro. Mas e aí? Como é que foi a cirurgia? Doeu? Não. Não doeu? E agora, você tá escutando bem? Uhum. É? Agora você vai desenvolver bastante a fala, né? Uhum. Você não escutava bem antes? Uhum. Fala? Sim. Você escutava bem antes ou não? Uhum. Você escutava bem pouco, né? Uhum. Então fala aí o que você falava pra mim. Você não escutava de um ouvido e tal? Calma. Ué, você falava que... Pai, eu não tô escutando, eu não tô escutando desse ouvido. E tem uma bolinha nesse ouvido. É, tinha muita sujeira no ouvido, né? Uhum. É porque o Taylor dava otite, galera. Que era uma inflamação no ouvido e tal. Tava complicado. Aí nós solicitamos a cirurgia do Taylor em Portugal, pelo governo. Só que demorou aí em torno de sete meses pra obter a resposta. Enfim, nesse sete meses eu resolvi comprar a passagem, vim aqui pro Brasil, tira a boca. Vim aqui pro Brasil e fazer a cirurgia do Taylor aqui no Brasil. A gente tava contando aí que ia gastar em torno de uns cinco a sete mil reais. Mas gastamos a mais. Gastamos dez mil reais aí. E o que importa é o Taylor agora tá escutando bem, né? Uhum. Tá escutando bem. Agora vai desenvolver a fala. Vai desenvolver também muita coisa. E ele vai tá escutando melhor. Não precisa ficar escutando os desenhos lá num volume mais alto, né? Antes ele escutava no volume dez. Tipo, no mais alto. E a gente chamava a atenção dele demais. Mas agora ele não precisa, né? Não, né? E agora? A gente vai voltar pra Portugal. O que a gente vai fazer? Você vai voltar a estudar no ATL, né? Mas eu não quero ir no ATL. Mas no ATL é bom pra você ficar brincando com as crianças, conversar com as crianças. Uhum. Porque a professora falou que você precisa se comunicar com as crianças pra falar português de Portugal, pá. Não quer falar o português de Portugal? Você é português, cara. Tu tem que falar português de Portugal. Ele só quer falar... Qual que é o jeito que você quer falar? Vai. Quero falar português. Do Brasil? Não. Você é português ou é brasileiro? Português de Portugal. Então, pô. Vem cá. Vai. Eu vou te perguntar umas coisas aqui, ó. O Taylor na escola desenvolveu... Tira da boca isso aí. O Taylor na escola desenvolveu muita coisa. Uma delas foi o inglês, galera. O Taylor sabe falar inglês. Vamos lá. Maçã, inglês. Apple. Verde, inglês. Green. Preto, inglês. Black. Fica normal aqui. Black. Roxo, inglês. Purple. Banana ou inglês? Não sei. Ué, banana ou inglês é banana. Morango, inglês? Morango. Não. Ô, fica direito aí. Vamos conversar aqui. Rosa, inglês. Pink. É. Branco, inglês. Hum... Não sei. White. É, ele sabe, sim. É o que ele tá se fazendo, galera. Olha o jeito. Eu não sei. Hum... Se eu tinha te falado ontem. Falado? É, eu falei ontem. Tá bom. É, vamos ver. É... Uma cor em inglês. Que o Taylor... Pode ser, provavelmente, que não saiba. Hum... É... Azul em inglês. Blue. Blue, acertou. Tá bom. Cachorro em inglês. Hum... Dog. Gato em inglês. Gato. Não, é cat. Cat. A galera, assim... É... Voltando pra Portugal, a gente vai orientar umas coisinhas aí. Pra ver o que realmente a gente vai fazer. É... Pra quem não sabe, a gente vai ficar aqui no Brasil até setembro. Porque o Taylor só pode viajar de avião. É... Um mês depois da cirurgia. Então já faz uma semana e alguns dias. Agora falta três semanas pra ele poder ser liberado, pra poder passar pro médico, né? Vai passar pro médico novamente. Vai mudar, fui! Mas você vai passar pro médico, pro médico ver como é que tá a sua recuperação. Aí depois a gente vai voltar pra Portugal em setembro. Na primeira semana de setembro. Chegando em Portugal, vou organizar algumas coisinhas porque eu vou receber visita, isso mesmo. É... Meus amigos aqui vão visitar nós lá em Portugal. Aí depois dessa visita a gente vai ver o que a gente vai fazer da nossa vida, né, pessoal? Porque eu tô um pouco agoniado. Tô um pouco agoniado. É... Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Já tô há basicamente quatro anos sem poder... Sem poder não. Sem fazer nada, né? Vamos dizer assim. Sem trabalhar. E eu já tô agoniado, galera. Preciso trabalhar. Tô com... Tô com uma agonia, sabe? De ficar fazendo vários nada. Porque agora as viagens vai abaixar, né? Porque o Taylor estudando, o Taylor não pode... Tira isso da boca. O Taylor estudando agora, a gente não pode ficar viajando. Então vou ter que despertar minha mente em outras coisas. Então vou ver o que que eu vou fazer da minha vida. Não sei ainda. Tá bem complicado. Tentei aí... Comprar um reboque. Trabalhar com reboque lá em Portugal. Não deu muito certo, né? É... Já vendi o reboque. É... Tentei abrir outras coisas pra mim. Tentei trabalhar pra mim mesmo, né? Só que não funcionou. Não deu certo. Mas agora eu tenho que voltar. Meter o pé no chão. E ver o que que eu quero fazer da minha vida. Se eu abro um negócio legal. Pra dar certo, né? Porque a gente tem que tentar até a gente acertar na V. Ou se eu vou trabalhar pra alguém. Não sei. Mas eu quero um trabalho assim... É... Que eu gosto de fazer. Não adianta aquele trabalho que eu não gosto de fazer, né? Ter que trabalhar aí com qualquer coisa só pra ganhar dinheiro. Não é isso que eu quero, né? Eu quero aí um trabalho que eu gosto de fazer. Se eu for trabalhar em Portugal, né? Se caso eu for pra outro lado. Suíça. Alemanha. Aí... Outro país. Outro país, né? Aí eu tenho que trabalhar de qualquer coisa, né? Porque lá não tem que escolher. Pra isso. Pra isso. Que isso? Tira da boca aí. É outro país. Pra ali. Paris? Não. Ninguém vai pra Paris, não. É mais Suíça, Alemanha, que ganha bastante dinheiro, né? Ou... O pai, o que que é? Minha principal opinião e sugestão, Estados Unidos e da América. Galera, eu tenho um sonho tão grande de morar lá, de trabalhar lá, que eu acho que eu vou fazer isso acontecer, tá? Vou falar pra vocês. Eu acho que eu vou ir pros Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos. E viver... Fazer minha meia pra mim morar lá. É um sonho, né? Enfim, eu não sei ainda. Eu tenho que voltar pra Portugal. Eu não tenho que me empurrar na piscina. Ele não tá. Ele não vai tá lá perto de você. Relaxa. É... Mas é isso. Tem muita coisa pra acontecer. É só mesmo um desabafo aí pra vocês terem noção. Tá acontecendo muita coisa na minha vida. Muita mudança. E... O principal objetivo era vir pro Brasil. Ter ela fazer cirurgia. Se recuperar. Pra voltar pra Portugal 100%. Eu já fiz cirurgia. Já fez. Voltar pra Portugal 100%. E de lá a gente decidiu o que quer fazer da vida. Nossa vida, né? Porque os nossos negócios... É... Que eu tentei aí abrir lá em Portugal. Ou fazer. Não deu certo. Mas isso não faz mal. Tá? Não... Não tô abalado por isso. E vida que segue. Bora, bora. Ó. Tamo junto. É... Eu vim aqui só mesmo desabafar um pouquinho com vocês. Tô aqui no Brasil. Na casa da mãe da Amanda. Estou bem. Bem à vontade. Me sinto bem em casa. Eu queria ir mesmo... É... Pra Minas Gerais, né? Ali na casa... No sítio da minha avó. Só que eu não sei se eu vou conseguir ir. É... Porque o Taylor tem umas consultas pra ir, né? Como eu falei. No médico. E... E não vale a pena ir lá. Passar uma semaninha e voltar. Porque o gasto é muito. De passagem, de avião, vai ser uns... É muito caro, velho. Viajar aqui dentro do Brasil é muito caro. É... E de carro também. Vai ser caro. Então não vale a pena ir pra lá. Ficar uma semana e ter que voltar. Correndo. Então eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Não sei. Pra quem não sabe, minha mãe tá em Portugal ainda. Tá sozinha lá. Tá abalada também. Ah, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita mudança. E a gente... Fica com a cabeça perdida. Eu tô no... Tô no mundo da lua. Mas é isso. Eu tô... Eu pensei que eu ia focar aqui no YouTube, né? Mas não vou conseguir por enquanto. Mas eu vou voltar na ativa. Calma, calma. Que tem muita coisa pra acontecer ainda. Tô no mundo da lua. Tô no mundo da lua. Tô no mundo da lua.